e aí galera boa tarde aqui quem fala é o diego da cidade de cosmópolis vim falar dessa skin aqui da pop art skin, uma excelente skin, uma qualidade extremamente boa seus recortes são praticamente perfeitos, instalação muito fácil, bem prática mesmo eu curti pra caramba, eu como fã de assassin's creed não poderia deixar eu comprar essa aqui fica minha recomendação aí, pop art skin, valeu, show de bola, obrigado